Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa tensão política crescente no Brasil e que indica uma série de movimentos secretos em Brasília, que é a nossa capital federal, tudo ainda em virtude do último processo de votação. Então, eu gostaria de iniciar solicitando que você se inscreva no nosso canal e que compartilhe esse vídeo com pelo menos três amigos nas suas redes sociais. Vamos ao vídeo. Existe, sem nenhuma dúvida, uma tensão política crescente e inegável no Brasil atualmente e há movimentos secretos em Brasília que se realizam longe dos olhos da grande maioria da nossa população e, inclusive, também de algumas das nossas autoridades. A gente sabe que isso está acontecendo, mas não sabe qual o rumo que isso vai tomar, onde isso vai chegar ou até onde autoridades envolvidas nesse processo pretendem ir. Mas muitos também fingem não saber, viu, pessoal? Recentemente, nós tivemos uma denúncia muito grave por parte do Partido Liberal contra o sistema de votação do nosso país, contra a escolha de um determinado candidato e o pior de tudo é que não se pode questionar. Não se pode questionar judicialmente, não se pode questionar nas redes sociais, os meios de comunicação silenciam completamente sobre isso e colocam apenas uma visão deturpada, uma visão enviesada daquilo que se está denunciando no processo do PL. Em seguida a esse fato, nós tivemos uma decisão também muito grave por parte do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, onde ele multou o Partido Liberal em R$ 22,5 milhões, impedindo acesso ao fundo eleitoral, fundo partidário, e, claro, arquivando a denúncia do partido, segundo ele, por inconsistência ou falta de fundamentação. No Senado, nós também temos movimentações. Essas não são movimentações secretas, essas que nós estamos falando aqui. São movimentações públicas de senadores que reclamam de um possível excesso de poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. O caso do senador Lazier Martins, ele já vem defendendo há algum tempo, mesmo antes da eleição, o impeachment do senador Alexandre, aliás, do ministro Alexandre de Moraes. No caso, desde a época do deputado Daniel Silveira, onde o Daniel Silveira foi preso, onde teve as suas contas bloqueadas. Depois o senador Lazier também questionou a questão dos empresários que são ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que também tiveram contas bloqueadas por conta de diálogos que eles mantiveram num grupo de WhatsApp. excessos de ministros do Supremo Tribunal Federal, não apenas do ministro Alexandre. Existem outros ministros também nessa mesma condição excessiva, de atuação excessiva. Seriam os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar, Fachin, principalmente o Fachin, por conta das descondenações do senhor Lula da Silva. Há a manifestação do senador Eduardo Girão, onde ele diz que tudo o que se processa hoje nos tribunais superiores são contrários aos interesses do atual presidente Jair Bolsonaro. Lembra que durante a campanha o PT podia tudo e chamar o presidente até mesmo do que bem entendesse. Houve aquelas afirmações de canibalismo, o fascismo, suposto fascismo do presidente Jair Bolsonaro, e acusações de responsabilidade sobre a pandemia, que foi uma situação mundial. Nós temos também na Câmara Federal a movimentação do senador Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio de Janeiro. Ele é um jornalista eleito pela segunda vez para deputado federal pelo Rio Grande do Sul e que conseguiu reunir 181 assinaturas para protocolar um pedido de CPI contra os possíveis excessos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. E mais recentemente tivemos a manifestação do presidente Jair Bolsonaro junto a militares, onde ele reuniu os principais comandantes militares do Brasil e os ouviu sobre o que poderá ser feito frente a esses excessos. Quer dizer, o presidente ouviu a caserna, mas ainda não se manifestou. Fala-se em reuniões secretas e providências possivelmente radicais. Nas Agulhas Negras, sábado, houve uma solenidade militar. O presidente, pela primeira vez, apareceu numa solenidade pública depois das eleições. Mas o fato é que, enquanto isso, o senhor Lula da Silva e a sua antorrage prosseguem montando o seu suposto governo. Ele considera que foi o eleito e fez e faz declarações preocupantes, principalmente sobre a economia. A possível indicação do ex-ministro Fernando Haddad para o Ministério da Economia, por exemplo, provocou uma série de inconsistências na economia brasileira, como, por exemplo, a queda da Bolsa de Valores, um aumento do dólar. Isso aí já é uma concepção vigente desde o ano de 2014. Ninguém tem o que é seu para ser roubado por qualquer partido ou por qualquer suposto governo que seja.